Arthur, eu tô com um superchat aqui pra você, ó, do Nisan Carla, um beijo, muito obrigada pelo superchat, se vocês quiserem, mandem mais pra gente perguntar aqui pro Arthur, Arthur, acho que é só elogio, tá? Arthur, você foi um dos melhores jogadores de todas as edições, você entende muito do game, eu te amo, qual a sua impressão sobre a próxima edição que vai ser dupla? Olha que pergunta interessante, Nisan, manda mais perguntas aqui no superchat pra gente, agora vão entrar em duplas no próximo Big Brother, o que você achou disso, Arthur, você acha que isso vai funcionar? Eu acho que vai dar muita confusão, eu acho, confusão que eu quero dizer até das pessoas que entraram juntas, né, porque, cara, já é tão difícil você conseguir lá dentro, você conseguir se manter com as suas opiniões, as coisas que você acredita, você não se deixar ser influenciado pelo que as outras pessoas ali do seu lado estão falando, imagina você ter a responsabilidade de entrar com mais uma pessoa, então eu acho uma dinâmica complicada, você vê, já teve essa dinâmica, né? Teve com a Emily, né? Teve a Emily e a irmã, e teve a Ana Clara que entrou com o pai, né? Então, essa dinâmica já existiu, né? Não o programa inteiro, também nem sei se vai ser o programa inteiro, porque o Boninho não revelou detalhes, só que vai ter pessoas que vão entrar sim, não sei se vai ser todo mundo, provavelmente não, mas eu acho que, eu acho bem complicado, se a gente parar pra pensar, no 23, que as pessoas entraram em dupla, né? Elas não eram duplas que elas escolheram, foi o público que escolheu, né? Mas entrou em dupla, então já prejudicou o jogo daquelas pessoas. Já, a primeira é ligada. Mexeu muito, por exemplo, aquelas mesmas pessoas do BBB 23, se elas não tivessem entrado em dupla, o jogo seria outro. Porque elas ficaram presas, por exemplo, a Larissa ficou presa com a Bruna, o Fred ficou um tempão preso com o Alface, depois eles se desentenderam. Exatamente. Então o jogo teria sido outro, se eles não tivessem tido aquelas duplas, entende? Sim. O Guimê ficou com a Tina, se eu não me engano, o Guimê ficou com a Tina. Sim. Mas é um risco de ter muito conflito também, né? Você ter pessoas próximas, pai e mãe, né? Ah, é, você expõe o que você vive na casa. Muito, cara. Então... Assim, pra gente que tá assistindo, agora você como telespectador... Eu acho que pro jogo é bom. Pro jogo é bom, é bom. Pro jogo é bom. É bom, mas eu acho que é mais difícil pra quem tá lá dentro. Com a sua irmã, que você ama ela, você protege um cara com ela ali. Nossa senhora, imagina, relações familiares sendo discutidas na TV é complicado. Casos de família. Casos de família no Rio. Acho que vai ser bom pro jogo. E é um experimento humano, né? A gente tá ali pra se provar, experimentar mesmo. É um experimento psicológico. Então, a gente assiste aquilo ali pra ver. Vamos ver agora, com essa entrada dupla, né? Que tá prometendo pro ano que vem, o que vai acontecer. Pode ser prejudicial, como o Arthur bem disse, né? Pro participante acabar sendo eliminado precocemente. Mas pra gente que tá assistindo, pode ser interessante, né? Eu acho. Tchau.